Aqui você é papá, aqui você é papá Quem que você tá chamando filho? Eu tô comendo um macaco, eu tô comendo um pão Você tá chamando um macaco? Eu tô comendo um pão Ah, pra comer um pão? É E cadê o macaco? Ah, lá em cima Lá em cima? É Olha que bonitinho o macaco filho Aqui macaco, olha aqui meu pão aqui Chama ele, vem macaco Chama ele Vem macaco, vem Vem comer pão aqui macaco Olha lá, ele lentinho Chama filho, ele só escuta você, chama ele Vem comer papá Vem comer papá Filho, o que mais que tem ali de papá pra ele? Tem banana Banana? É Tem maçã Maçã? Onde? Aonde? Aqui em cima, ele come banana e maçã também Onde tá? Aqui, a maçã, a banana, tá aqui em cima E ele come pão também Vamos menino Vamos dar tchau pro macaco Deixa o pãozinho pro macaco comer Isso Quer água? Quer água? Então vem cá pra você tomar água Olha Uh, 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 uh A minha filha não tem nada Pegou, filho! Pegou da sua mão, Nicolas? Não. Ele fez assim, ó. Daí ele fez assim. Macaco! Espera, quando ele deixar cair, a gente dá. Você viu, filho? Que legal! O macaco pegou da sua mão. Pegou da mão dele. Não, eu tava filmando, olhando aqui. Mas quem tá cá? Mas quem tá cá? Não, eu filmei. Mas eu tava concentrada em filmar e não olhei, entendeu? É, filho, agora acho que o macaco foi papá. Vem cá tomar sua água. Olha quem vem lá! Vem cá pra você ver ele, filho. Vem cá. Vem aqui pertinho, deixa o pão aí. Sem contar que dá salto ali. Eu quero quem vê ele e deixa o pão aí. Vem cá no colo do papai que você vê o macaco ali, ó. Ah, é. Desencheu bastante. Olha lá, ele lá no galho, nem fuma o galho. É a primeira vez que eu dou comida pra macaco. Macaco! Tem que esperar. Tem que esperar. Ele acabou de comer. Agora que a lanchinha tá com a fumadora dele aqui. Pois é. Já deixou cair um. Ele deixou cair o pão, filho Espera, tem que deixar ele cair Por quê? O pão caiu no chão, você viu? Por quê? Porque ele deixou cair, sem querer, tadinho É? É, agora ele vai vir buscar outro pão Não, ele não deixou cair o outro Ah, ele tá comendo o outro, então Ele pegou dois Ele é um guloso, esse macaco? Não Ele é guloso, ele pegou dois de uma vez Ele é guloso Quer mais água, filho? Não, você sai da capa do pão Tem Ah, tem mais donacaco, né? Ele já deu, né? Não, eu quero mais Ele vai vir, ele vai vir, filho Dá pra ele, filho Não, tem que chegar perto, senão ele não pega o pão Ah, filho, ele não pegou o seu Ele pegou o do Nicolas Chama ele Chama ele, fala Vem, macaquinho, tem mais pão aqui Ele não se põe Macaquinho, banana Você dá pra ele? Ah, filho, oferece, oferece A banana vem correndo É Ah Ih, filho, ele pegou a banana e foi embora Dá pra você? Você dá pra ele? Ah, dá um pra não querer Ih, agora ele pegou a banana Filho, agora ele não, acho que ele não vai querer mais Vai, filho, vai, que que é isso? Não, filho, não, é esse aqui que você vai dar pro macaco, ó Aqui, filho, aqui, ó, é esse aqui que você vai dar Ah, desculpa Pronto, filho, a gente tá indo almoçar já Dá tchau pro macaco Dá tchau pro macaco Obrigada, viu? Vamos, filho Dá tchau pro macaco Tchau Tchau, macaco Vem, Nico Vem, filho Vem, filho, vamos que a gente vai papar Esse não é bolacha Eu não consigo parar